Olá, bom dia, gigantes anões. Bom dia. Um gigante e 30 mil anões. É isso aí. É de um mau caratismo, né? Isso de você transformar o depoimento do Lula num embate entre o Moro e o Lula. Assim como também colocar o Moro em pesquisa eleitoral. Aliás, naquela última pesquisa eleitoral da Atafolha tinham dois candidatos, de fato. O resto não é nem candidato, não vai ser candidato. É um exercício do delírio, da má intenção e da má fé. Tudo isso que estão fazendo neste momento. Os blocos petistas estão adorando essa história. Claro. Estão se achando justificados, como se o Moro fosse um juiz parcial em duelo com o Lula. Realmente, uma narrativa que favorece a defesa jurídica do Lula. É isso que eles querem fazer, transformar num embate eleitoral para 2018. O Datafolha colocou, como o Mário está dizendo aí, o Sérgio Moro no segundo turno, que derrotaria pelo menos isso. Pelo menos isso. Mas é uma hipótese completamente implausível. Não vai acontecer. O Moro, felizmente, é um juiz com ideal de justiça. Não quer transformar isso numa carreira política. Enquanto isso, quando você analisa a defesa jurídica do Lula, é cômica. Eu, todo dia, me divirto fazendo algum tipo de observação sobre as comparações que ele consegue fazer. Em primeiro lugar, Dona Marisa entrou numa loja de sapatos, experimentou 40 pares, não levou nenhum. Se ele falar isso para o Sérgio Moro, realmente ele deveria prendê-lo imediatamente, na hora. Pela má metáfora. Pela metáfora, ele já merece algema. Aliás, ele merece uma bala do pé, está correntada ao pé, por causa da metáfora do sapato. Ele inaugurou a categoria de provador de propina. Mas não, nesse caso ele levou. Ele levou 40 e levou os 40. Mas vocês sabem que eu acho, quando ele fala, não, são dois apartamentos do Minha Casa Minha Vida, e eu tenho a certeza, ou três, claro, o triplex, eu tenho a certeza de que ele acha, de fato, aquele apartamento muxibinha. Ele achou aquele apartamento muxibinha, não condizia mais com ele. O que não significa que não era dele, mas enfim. Ele queria algo melhor, exatamente. Ele pretendia algo melhor. Porque quando ele fechou o acordo, na verdade, para obter o triplex dele, ele era uma coisa. Depois, pelo que diz o Renato Duque, ele entrou numa bufunfa preta. O negócio de Fiat Brasil, se os cálculos estão corretos, e ele, junto com o Palotti, levaram 133 milhões de dólares, ou deveriam ter levado no final de toda a operação, e ele já podia contar com 60 e tantos milhões de dólares no bolso, é óbvio que ele achava aquele troço muito, muito, muito meguentrafe, para ter poder aquisitivo dele. De fato, o Lula, depois de sair do Planalto, teve um salto patrimonial impressionante. Mas em nenhum momento ele apresentou uma defesa jurídica consistente, não tem argumento. A defesa é sempre política, é sempre um ataque à lava-jato, é sempre uma tentativa de desqualificar os procuradores, os juízes. E é engraçado assistir aos depoimentos dos delatores. Teve um de um diretor da OAS que fica o Cristiano Zanin lá implicando com o Moro a cada coisa que ele fala. Eu acho que era em relação ao triplex. Era em relação ao triplex. O Moro falou que a Marisa e o Lula no documento de aquisição do triplex. Aí o Cristiano Zanin interrompeu. Que documento é esse? Onde é que está o Lula nesse documento? Aí o Moro fala não, mas está a Marisa. É cônjuge, não é? Ela ia comprar um triplex só para ela? Não era para o Marisa? Tem uns debates assim entre a defesa e o Moro que são muito... É indeferida, Doutor. É indeferida. É muito divertido assistir. É cômico. É realmente cômico. Ele parece que ele quer colocar a culpa na Marisa. O advogado ali insistiu não, foi a Marisa, não foi o Lula. Foi a Marisa que ganhou um triplex de uma empreiteira que tinha contrato público com o governo federal, não foi o presidente. E olha, a OAS comprou a cozinha revelada por este site para o Bittar colocar no triplex, que não era nem do Lula, nem da Marisa, nem também do Bittar. Olha, é um... Não, e esse é outro depoimento engraçado. O cara da OAS falou, pô, eu estava com o dinheiro lá. Eu falei para a Kitchens, Kitchens, vai pegar o dinheiro, a mala de dinheiro para comprar a cozinha? A Kitchens falou, não, eu não vou pegar dinheiro. De jeito, eu não vou pegar 300 paus assim e vou ficar andando para o São Paulo com 300 mil reais em dinheiro sujo, com dinheiro sujo na mochila. Não, eu não vou. ligou para o Bittar, a mesma coisa, o Bittar não levou a grana, não. O Bittar falou, eu não vou levar esse dinheiro. É o próprio arquiteto, que leva, engenheiro da OAS, teve que pegar a mala, levar até a Kitchens e emitir uma nota fiscal em nome do Laranja Fernando Bittar. É tudo inacreditável, e que agora eles queiram levar 30 mil palhaços do MST para fazer 20 mil, 30 mil, eles ainda não decidiram se serão 20 mil ou 30 mil. Mas, levar essa palhaçada toda a Curitiba para acampar no meio da cidade e graças a Deus. E o culto ecumênico? E o culto interreligioso. Interreligioso, não é econômico. É, vai ter de tudo, você sabe a diferença, tem interreligioso ecumênico? Você sabe, não? Ecumênico, ecumênico, são apenas aqueles cultos, o ecumenismo é com, é redação à igreja católica, a outras religiões cristãs, 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 ecumenismo. Diálogo interreligioso é com, aí é com, com o animismo, com o que mais for, espiritismo, embora o espiritismo tenha uma base cristã, eu acho que não é, não entra no ecumenismo, essas coisas todas. Então vai ter, vai ter de tudo nessa coisa interreligiosa lá. Capaz até, também de ter o culto a mala de dinheiro, viu? Bom. É aquele totem do 2001, uma enorme mala de dinheiro e um monte de macaco pulando. Você não entendeu nada, é uma enorme caixa de sapatos. É verdade. Você acha que é uma caixa de dinheiro, na verdade, é uma caixa de sapatos. É uma caixa de sapatos, é isso. Eles estão fazendo campanha de crowdfunding, campanha adotando um militante para que um militante que tenha dinheiro pague para o outro, campanha para levar kit militante, camisa, boné, a mortadela, provavelmente. Deve ter muita gente ali que não sabe nada do que está acontecendo e vai só pelo passeio para comer a mortadela, para participar dessa grande micareta petista. O Lula, com certeza, está ensaiando. A gente fez uma nota lá no site, a verdade não precisa de ensaio, mas o Lula sim. E o João Santana certamente está fazendo muita falta para ele numa hora dessa. Eu imagino, e ele está querendo levar câmera, o cinegrafista lá do Instituto Lula, igual eles fizeram no impeachment, querem transformar depois isso num documentário, querem usar na campanha de 2018, mostrar o Lula como perseguido. Lá no culto ecumênico é capaz dele já dizer que já levou mais chibatadas do que Jesus Cristo, como ele dizia. Ele vai fazer esse papel de vítima, possivelmente vai dar alguns discursos políticos para que o Moro tente interrompê-lo e ele mostre o Moro como alguém que não deixa ele falar. Se bem que eu acho que ele vai usar a tática habitual dele, que é enfiar o rabo entre as pernas, ser bastante adulador em relação ao Moro. Chegar a fazer piada. Piada, e como você disse, fazer o papel de vítima, porque foi o que sempre funcionou para ele, porque ele, no embate direto, sempre se deu mal. Eu me lembro do debate com o Collor, com o William Bonner, com o Geraldo Alckmin, ele sempre levou na cabeça. Só que ele sai fortalecido junto à opinião pública, mas pobre, porque é o pobre que está apanhando do poderoso. Com o Sérgio Moro, não sei se cola isso daí, não. O Sérgio Moro não tem a figura exatamente do opressor da classe dominante. E eu acho que não vai colar. Francamente, eu acho que não vai colar. Sabendo como a população sabe que o cara tem 100 milhões de reais no banco ou no departamento de propinas do Odebrecht, ou na controladoria da OAS, eu acho que nada disso vai colar. Francamente, eu acho que o cara vai se dar muito mal. Tomara. O que me incomoda é essa moldura podre, inconstitucional até, eu diria, porque como você pode... Isso é constrangimento da justiça. Você está constrangendo a justiça. Os caras foram proibidos de entrar em determinado perímetro ali ao redor de onde se dará o depoimento e estão dizendo que vão fazer mesmo assim, vão acampar, vão fazer acontecer. É um absoluto desrespeito à lei, absoluto desrespeito à justiça brasileira. Isso, independentemente do conteúdo do depoimento, é a postura desses advogados, o que eles falam em audiência, fora da audiência, esses ataques constantes à justiça, às figuras dos juízes, dos procuradores, isso é lamentável. Isso é lamentável. Entendeu? É podre. O Rui Falcão declarou guerra, a gente também colocou lá no site. E é bom lembrar aquela conversa da escuta telefônica do Rui Falcão com o Jacques Wagner, em que ele já, o Jacques Wagner já propunha que enchesse de militante em volta da Casa do Lula, para evitar a prisão dele e recomendava que baixasse a porrada. Esse é o nível dessa gente que obstrui a justiça o tempo todo, como a gente está vendo segundo os relatos dos delatores. Obstrui, constrange, tentem lamear, que é inconcebível numa democracia. Não acho que as decisões de juízes não possam ser criticadas. Aqui nós mesmos criticamos, principalmente o STF, mas não é essa postura de desrespeito ao arcabouço jurídico brasileiro. É um troço completamente inaceitável. Isto é inaceitável. E os outros políticos, não só os procuradores e os juízes que deveriam se manifestar, mas os próprios políticos brasileiros. Agora, como está todo mundo no mesmo barco, para eles, está ótimo. O ataque à justiça também os beneficia direta e indiretamente. Aliás, do que estamos falando? Tem ministro do STF avacalhando com o procurador em audiência no tribunal. Francamente. O Lula virou o porta-voz de toda a classe política que ele sustentou até hoje com a organização criminosa criada por ele e agora ele encampou esse papel de líder também na defesa. Se até recentemente ele era o líder oculto, agora não é mais. Ele é líder também nos tribunais e a estratégia dele é essa que vocês estão falando, realmente transformar esse depoimento de um réu e um réu acusado oito vezes réu, nove vezes réu. A gente não sabe quantos serão os processos a que ele terá de responder, mas transformar tudo isso num debate eleitoral, transformar o tribunal do Sérgio Moro num SBT. É constrangedor, é algo que tem de ser punido. Esse é o desespero acho da população, é ver que esse tipo de comportamento não é punido. Não estamos falando nem da esfera legal, ele será condenado. Mas esse tipo de comportamento de obstrução de justiça flagrante e que não é punido, ele não está preso, Lula. Os advogados inclusive do Lula eles se baseiam numa cláusula que está na Constituição segundo a qual advogados não são hierarquicamente inferiores a magistrados. Justamente é uma cláusula feita para garantir a liberdade de argumentação do advogado. Mas eles estão muito além, muito além do que está escrito na Constituição. Eles estão no desrespeito, no desafio absoluto, é de fato inaceitável. Nesse silêncio conivente dos outros políticos a gente vê pela própria indecisão dos tucanos, por exemplo, sobre como eles devem se posicionar agora, que os velhos nomes do partido estão aí implicados na Lava Jato, eles realmente estão confusos sem saber o que fazer. Enquanto eles ficam confusos, fica pelo menos no debate político esse vazio na reação a essa grosseria generalizada dos petistas. Quer dizer, os tucanos não sabem se eles se posicionam admitindo o que eles chamam de erros, principalmente em financiamento de campanha, se retomam as origens éticas e ideológicas do partido. Essa vai ser difícil, Felipe. Retomar vai ser difícil. O rei é que é o problema. O rei é o problema. Os tucanos ganharam um presente que eles nem mesmo imaginavam, que é o presente, eu digo assim, sem entrar no mérito do Dória, mas é da popularidade do Marcos, do João Dória. No fundo, é o único partido que de fato tem um candidato, um candidato viável. E de fato é o único que bate no Lula. E o outro que vai bater no Lula. Ele não precisa se defender. O sul não precisa para se defender. De fato, é o único que pode bater abertamente no Lula. Outro dia chegou aqui para mim uma pesquisa feita pelo Instituto Paraná em São Bernardo. E que dava no cenário em que havia Lula e João Dória, o Lula com seus 30% de hábito e o João Dória com 24%. Sem fazer campanha. Sem ser conhecido. Até que em São Bernardo ele é conhecido por ser prefeito de São Paulo, mas de qualquer maneira é uma figura nova que não fez campanha. Então, assim, é um troço impressionante. Sem querer aqui fazer campanha para o João Dória ou Olhos Tocanis, essa indecisão da qual você fala não deveria existir porque eles têm lá a criatura dele. Não é sem fazer campanha para o João Dória, é que os outros estão excluídos sem dúvida. Não há a menor dúvida de que ele vai excluir todos os outros. O Alckmin ainda nutre ilusões, mas aos poucos parece que está aceitando a ideia. É um cara que nas pesquisas aparece com 6%. Não é um sacrifício tão grande aceitável. E o Alckmin é o seu partido. E o Alckmin é o autor daquela proeza de ter conseguido em 2006 ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Só que agora no terceiro turno o cara está com 6. é uma proeza você fazer isso. É uma proeza. Imagina, é incrível. Menos votos, não é a mesma quantidade de votos, menos votos. É extraordinário. Só para completar, outra opção, uma que está sendo ventilada lá no PSDB é que eles tentem retomar isso, que a gente não sabe se um dia já teve, e a outra é dizer que não tem nada do que se envergonhar, que tem que defender as bandeiras históricas do partido, as realizações como o plano real. Isso tudo que o PSDB sempre teve uma dificuldade imensa de defender as realizações, a reforma econômica. Eles sempre deixaram o PT avançar a narrativa de uma forma avançaladora, não conseguiram defender as reformas econômicas lá do período do FHC. O Lula que acabou levando as vantagens disso porque chegou ao poder com a economia mais estabilizada e o povo viu os frutos nascerem quando o Lula estava lá. É uma grande confusão até na política porque às vezes as ações de um presidente vão render fruto durante o mandato do outro. E o Lula se valeu disso, ele que foi contra o plano real e os tucanos nunca souberam articular isso, expressar, vocalizar, fazer a população entender que o Lula foi um beneficiário de reformas econômicas anteriores. Ele foi beneficiário de tudo, inclusive de vários imóveis do Minha Caixa Minha Vida, um em cima do outro, 40 caixas de sapato e sem contar as benesses da controladoria que é um nome maravilhoso. Não, não é fantástico? O nome do departamento de propina da OAS ser controladoria. Setor de operações estruturadas tem esse burocratizado, mas controladoria é antigo. E controladoria é para ser o contrário. Pois é, não sei o que tem sentido de limpeza. Eu acho que o da Andrade Guilherme deve ser corrigedoria. Corrigedoria da propina. Deve ser. E na Camargo Corrêa deve ser algo parecido com STJ, alguma coisa STF, deve ser alguma coisa assim. O Sato Gula é que depois, assim como ele foi beneficiário do que veio antes dele, ele acabou, a gastança que ele criou, tudo que ele implantou no governo, acabou estourando também mais acentuadamente no governo da Dilma depois do dele. Então, esse povão aí, alguma parte desse eleitorado que ele cativa, ainda tem a impressão de que no tempo do Lula era melhor. Quer dizer, no Brasil existe uma dificuldade em se associar à causa e consequência. E o Lula é causador de uma série de consequências desastrosas que a gente está vendo hoje, mas boa parte do povão não atribui isso a ele. Não atribui nem a Dilma, ele, como você disse, incrivelmente, nem a Dilma. Atribui as forças racionárias, de oposição, a direita fascista, tudo que eles falam agora na Venezuela, o editorial do Estadão hoje fez uma ótima comparação que os petistas consideram o Brasil depois de uma ditadura e a Venezuela é aquele... É do cacete, né? Bom, a gente vai ganhar essa batalha aí. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Até logo. Tchau. Tchau.